Música Tenente-General, falo até lá com o seu governo, a tua dia fatim histórico, sira, sai fatim turismo. Durante o governo, se deu a estratégia, a tua identifica fatim histórico da libertação nacional, O dia fatim turismo, se deu a look, não era belhe tanto receita, bem geral é estrangeiro, sira, visita, que a dia fatim histórico sira. Relacionavam as situações, Tenente-General, falo até lá com o seu governo, a tua dia fatim histórico sira, fez a estabelecer e se societaram até aqui, ao Valente-General, a produção, a tua dia fatim turismo. A courroia de novo é o patrimônio da história, não é?" Ele é lutando pela vida. Mas sabemos que isso é o tema veterano, o tema veterano era. Mas você não acredita, você quer que você não FabÊ, para que depois se regularize e tenha essa sensação de oinça. Nós começamos a organizar a autoridade de falhão. A autoridade é legal porque não é uma proposta para que nós trabalhamos para oinça, depois o controle. Isso é objeção do turismo. O turismo não é mais regratório. O turismo é envolvido para oinça. Foram para oinça e entrega a oficial. Oficial vai haver ministério competente. Depois ministério competente foi uma autoridade local. O turismo não é mais usada, há regra para depois mais. Se não pancar, comer ou comer, comer ou sal, para depois irmos, e ter contínuos dele. Antes de governar o Ministério da Libertação Nasional, eu vou fazer uma conta com uma cadeia histórica do Instituto de Turismo. Obrigado por assistir.